O MAM está aberto e está preparado para receber você, seja visitando as novas exposições, passeando pelo acervo do Jardim de Esculturas no Parque Ibirapuera ou agendando uma pesquisa em nossa biblioteca. Você reencontrará o MAM mais seguro. Nossa equipe está preparada para receber você de volta. Atente-se aos novos horários. Confira as informações em man.org.br Reserve seu ingresso no site man.org.br Para sua segurança, o museu está com acesso controlado. Atente-se para seguir os protocolos de segurança. Ao entrar pela recepção principal, você terá sua temperatura corporal medida. Totens com dispensers de álcool em gel 70% estão disponíveis no museu. O uso de máscaras é obrigatório nas dependências do museu. Para um melhor aproveitamento, evite trazer bolsas ou mochilas grandes. Para uma visita segura, mantenha o distanciamento de 1,5m e evite contato físico. Siga as orientações sinalizadas nos espaços. Conteúdo acessível está disponível no espaço expositivo. Afinal de sua visita, aproveite o nosso Jardim de Esculturas no Verde do Parque Ibirapuera. Nos vemos em breve! Jardim de Esculturas no Verde do Parque Ibirapuera. Jardim de Esculturas no Verde do Parque Ibirapuera.